Eu arranjei uma mulher Eu arranjei uma mulher Que é brava pra chuchu Tem veneno de cascavel E sangue de pitbull Inferniza minha vida Não me deixa sossegar Vive implicando comigo Até na hora de deitar Por qualquer coisinha à toa Ela vem me enfrentar É um pesadelo eterno Estou vivendo no inferno Dentro do meu próprio lar Eu arranjei uma mulher Que é brava pra chuchu Tem veneno de cascavel E sangue de pitbull Eu arranjei uma mulher Que é brava pra chuchu Tem veneno de cascavel E sangue de pitbull Toda noite, todo dia Não tem hora pra brigar Quando eu fico nervoso Não posso me controlar Se eu chego tarde em casa Já começa a me xingar Já começa a me xingar Sou humilhado por ela Mesmo assim eu gosto dela Não consigo lhe deixar Eu arranjei uma mulher Que é brava pra chuchu Tem veneno de cascavel E sangue de pitbull Eu arranjei uma mulher Que é brava pra chuchu Tem veneno de cascavel E sangue de pitbull Eu arranjei uma mulher Que é brava pra chuchu Tem veneno de cascavel E sangue de pitbull Eu arranjei uma mulher Que é brava pra chuchu Tem veneno de cascavel E sangue de pitbull Tem veneno de cascavel E sangue de pitbull Tem veneno de cascavel E sangue de pitbull Legenda Adriana Zanotto